Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha pessoal, hoje nós vamos estar fazendo esse lacinho, olha que fofura, lacinho fácil, o lacinho estilo, coloquei aqui um lacinho gravatinho com essas florzinhas, achei que ficou muito fofo e resolvi também estar fazendo o vídeo aqui, mostrando para vocês a maneira que eu fiz. Ó, fiz ele aqui amarelinho, fiz ele no roso, fiz ele aqui no salmão, né? Achei que ficou muito fofinho, gente, é um laço econômico, um laço fácil, rápido, não coloquei base, que dá para você vender bem quanto, você pode também estar fazendo um miolinho de pérola aqui também, que vai valorizar mais ainda, né? Então, o passo a passo de hoje é esse, gente, espero que vocês gostem, tá bom? E não esqueça de deixar um joinha aí para ler, um comentário, tá bom? E vamos lá para o passo a passo, materiais que vamos estar utilizando para fazer esse laço. Materiais que vamos utilizar para fazer esse laço, quatro pedaços, ó, vão ser quatro, quatro pedaços da fita número nove, com trinta e dois centímetros, ó, fita número nove, trinta e oito milímetros, já deixei, ó, são quatro pedaços, tá seladinho aqui, e vai ser um pedaço aqui para o gravatinho com vinte e dois centímetros. Vinte e dois centímetros, já deixei um ladinho aqui pronto, né? E agora vamos fazer bem rapidinho, ó, vou pegar aqui o pedaço de trinta e dois, dobro o meio, vamos achar o meio aqui, boto certinho aqui, acho o meio e venho com o alfinete. Essa fita aqui, essa fita aqui, ela é a de, a, essa que eu estou usando, essa fita da Progresso, ela é mais larga do que essa daqui, ó, um pouquinho, mas ela é mais larga um pouquinho. Aí, marquei o meio, vou marcar aqui um lado, né, meu lado direito, aqui, coloco o alfinete bem no meinho aqui, ó, bem no meinho, agora, o alfinete para baixo, pego esse lado esquerdo, sobreponho aqui ao direito, até no alfinete, tiro o alfinete agora e acho aqui o meio de tudo aqui, ó, tá vendo? Se você tiver dúvida, é só dobrar aqui, ó, que você vê se tá no meio certinho. Aí, agora aqui, eu pego só o alfinete e trago o alfinete com o alfinete, ó, tá assim, só faço isso, alfinete com alfinete aqui agora. Aí, aqui, eu já coloco o biquinho de pato aqui, coloquei certo o alfinete com o alfinete, só prendo aqui com o biquinho de pato para nós estarmos alinhavando aqui. Vão ser oito pontos, né, deixa eu arrumar aqui direitinho, oito pontos, vão ser quatro antes do alfinete e mais quatro depois do alfinete. Então, aqui, ó, boto certinho aqui e vou dar um, dois, deixa eu ajeitar aqui essa fita, ela mais larga um pouquinho, dois, né, aí três e quatro. Quatro antes do alfinete e mais quatro aqui depois do alfinete, ó, um, dois, três e quatro. Ficando assim, posso tirar aqui os alfinetes já e vamos franzir aqui agora, ó, vai formar quatro gominhos, tá vendo? Aqui eu junto, tudinho assim, aperto bem e vou voltar a minha agulha aqui de novo para reforçar aqui meu alinhavo. Puxo e vou arrematar aqui agora. Pronto. Ficou prontinho, vou fazer só a junção aqui do lacinho com o meu outro aqui que já tá prontinho. Colei já, né, que o lacinho estira. Agora vamos fazer o gravatinha, que é bem simples, né, todo mundo sabe fazer o gravatinha. Acho o meio aqui, marco o meio. Ó, marco o meio. Vou trazer passando aqui meio, um centímetro, uma fita da outra aqui, ó. Passando um centímetro aqui e vamos alinhavar aqui com seis pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Pronto. Pronto. Prontinho aqui, ó. Agora vamos só colar aqui as florzinhas. Já deixei aqui, vamos usar seis florzinhas dessas aqui. Já deixei aqui colada a minha pérola. E eu vou estar usando aqui a cola de silicone, né. A cola de silicone fria. É porque eu botei nesse vidrinho aqui que eu acho melhor. Ó, vou colar uma nesse canto aqui. Eu colo ela deixando, ó, as duas pétalazinhas pra fora. Essa daqui fica bem no cantinho. Essa daqui também fica saindo pra fora aqui. E fica duas aqui dentro, ó, nesse cantinho. Essas duas ficam saindo pra fora aqui da fita. Aí eu venho do outro lado aqui, ó. Coloco um pouco de cola aqui também. Venho, coloco aqui certinho, ó. Essas duas, ó, essas duas pétalazinhas vão ficar bem assim, ó. Encontrando uma pra lá, outra pra cá. Essas duas vão ficar saindo e essa aqui também vai ficar saindo aqui da fita. E agora essa outra, eu venho com essa outra e vou passar cola nessas quatro aqui, ó. Ó, nessas, nessas duas aqui. Que vão ficar, essas duas aqui vão ficar pra fora. Ó, venho com ela agora, ó. Encaixo aqui, ó. Certinho assim. Tá vendo? Então eu passo cola nessas três, nessas quatro pétalazinhas. Essas duas aqui eu não passo que ela vai ficar saindo pra fora aqui, ó. Ficou assim, tá vendo? Do outro lado nós vamos fazer aqui a mesma coisa. Tchau. 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 Rápido de cola, ajeito o lacinho e está prontinho. Bem rapidinho de fazer, bem fácil. O lacinho que fica muito fofinho. Olha, gente, fiz essas três cores, né? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Um vídeo fácil, rápido, passo a passo para iniciante e que dá para vender e ganhar um dinheirinho bom. Então, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fiquem todas com Deus.